E eu vi uma viúva conversando com o profeta E na conversa ela contava tudo o que o inimigo fez E os planos para me andar escravizar os filhos dela E o profeta lhe perguntou o que eu posso fazer para lhe ajudar Me diz o que tu tens para eu então profetizar E ela diz, já não tenho nada, mas eu acabo de me lembrar O que é Isaac? Tem uma botija de aceite em minha casa E ele disse, vai para casa agora Pede os seus vizinhos para me emprestar Porque hoje eu vou fazer sorrar azeite dentro do teu lar Quem entrou ferido, ele vai curar Quem chegou caído, ele vai levantar Quem chegou abatido, te pressairá Qual esse exente que Deus vai derramar E os meus inimigos vão se questionar Com a providência que meu pai vai mandar Você chegou ferido, chegou endividado Mas foi saindo azeite até o teu emprestar Tá caindo azeite aqui agora Eu vou rapidinho Tá caindo azeite aqui agora O inimigo contere para como no miranha Tá caindo azeite aqui agora Levante as mãos, levante as mãos Como um profetizar, levante as mãos Deus prosperará Corta a gente essa linha Voltar, volta a minha força Ah, Deus prosperará Deus, levante as mãos E o mesmo cedo me vai E o mesmo cedo ele te vai sonhar Só me passarás Deus prosperará E quando a minha força se afrontar Tira isso, tira Deus prosperará Deus prosperará Não vivo, não vivo, não vivo, não vivo Tira, tira, tira Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Deus prosperará Deus prosperará Tira, 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 tira De novo, tira, 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 tira Olha o barulho alto então Deus troverá Escuta isso aqui, escuta E se o teu pago parecer Que vai na alfada Está causando Praga e praga Está causando medo Em teu coração Está causando medo A decepção Mas olha só quem vem aí 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 Olha a justiça Olha a justiça E se o teu pago parecer Que vai na alfada Vai vir, vai vir Olha só quem vem aí Olha só quem vem aí Eu vou te expor E assaltarei Porque ele tá aqui E se o teu pago parecer Que vai na alfada Está lançando Praga e praga E já tá causando medo Em teu coração Olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Sou eu Todo mundo do tempo O meu tempo Se movimenta o sol Fazer mais um negócio aqui É muito forte o toque Quando o céu aí Ele brina seus ouvidos Pra se escutar O meu Deus Ninguém consegue ver Tenta seu povo entender Pega essa mão pra onde E ele está Proceda esta mentira E não se dobrar E ele está aqui E ele está aqui Tem glória, tem ele aqui Talvez que está aí E eu reconhecer Que só há um Deus Em toda a terra é seu Que só há um Deus Que só há um Deus Em toda a terra é seu E eu vou vim lá E eu vou vim lá Não há Já tem vaso entendendo Que papai tá fazendo Nesse lugar Que papai tá fazendo E eu vou vim lá 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 Música Enquanto você tá cantando aqui, Jesus tá guerreando pra tua casa, canta! Vai aí, porém, para a morte de província Pelo fio, porém, tu ataca, como o nome da gente, laridzomina, cia! Pelo fio, porém, para a morte de província A minha Bíblia enxuou um minuto y me dera pae Como Maria, Madaleya, chorando ao sepulcro do rei Ela levanta sua cabeça, enxugando suas palavras de seus olhos. Ela viu É onde estava o corpo do mestre Dois anjos, Maria e a filha Que lhe perguntaram por que só Maria ainda respondeu o que é exame É que ele estava no corpo do meu mestre Só que o corpo dele desapareceu 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 Maria levantou olhando para trás Ele é o que já disposta a ir embora É quando a chuva aparece E lhe pergunta Maria por que só Maria por que só Maria faça-me um favor O que é Deus? Não me procure dentre os mortos Porque eu sinto o meu mestre Vai lá e conte a mão de nós comigo A seus irmãos Para começarem a sorrir Diga que não há favor Será que a morte Eu venci Então, Marinhão Você vê que o tempo foi É que eu sou um discípulo Ela correu Chegando lá Ela olhou e disse Diga que o tempo é o meu mestre Eu vou no meu mestre Eu vou no meu mestre Eu vou no meu mestre Isso é o céu Você confusa O que é o seu alimentar? O que é o meu mestre? É que o seu mestre? É que o seu mestre? E pra sempre E pra sempre É direito do que for É pra mim, é pra mim Mas enquanto o inferno pensava Que havia vencido Os anjos cantavam Jesus está vivo A morte não pode segurar o nosso reino Ele venceu Venceu e já chegou Já chegou, já chegou Já chegou, já chegou O inimigo não pode Sua vida comprar